O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que atualiza o Estatuto do Torcedor com a intenção de combater brigas entre torcedores ou torcidas organizadas. Vamos ao Rio de Janeiro, Priscila Terezo tem as informações pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A lei que o presidente Bolsonaro sancionou altera o Estatuto de Defesa do Torcedor ampliando o prazo de impedimento da participação das torcidas organizadas que brigarem em evento esportivo. A partir de agora, a torcida que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes será impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Antes, esse prazo era de 3 anos. E a lei reforça ainda que o impedimento será aplicado mesmo que a confusão praticada por torcida organizada ou torcedores seja em local ou data diferentes da competição esportiva, nos casos, por exemplo, de invasão de local de treinamento e xingamentos praticados contra atletas, adversários, árbitros fiscais ou organizadores de eventos esportivos. Um exemplo prático dessa lei é a punição nos casos de confronto entre torcedores e a polícia, como foi visto no último domingo durante a festa do time do Flamengo depois da conquista da Libertadores. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.